Me torne uma pessoa mais brilhante, que tenha coragem de ser autêntica sem precisar agradar a todos. Que a beleza seja reverenciada e brilhe intensamente. Que o fogo seja a luz que aquece e elimina a escuridão. Eu quero saber de onde sou, que te apunte a algum lugar, de tua própria terra, hoje, eu sou da mesma entrega, hoje, esta é uma luz, e o sol devem ser a água, também de que raza sou, de que origem ou condição, de nossa raza humana, hoje sou sempre que a tua lado estou, um só destino que não espera de ser. E saquei a lenda de uma vez Oh, 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 e empiezo a mirar a sua ilusão A sua ilusão que você vê Oh, 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 não reconhece o coração Peça de cores, peça de sabores Todos somos um, igual a todos aqui ou alla Peça de ilusões, cheia de corações Cabem a vida, uma só voz cantando a paz Eo, oh, 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 oh Quero me respirar Eo, oh, 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 oh E contigo vou pensar Quero saber de onde sou Que te apunte a algum lugar De tua própria guerra sou Con a mesma entrega vou Esta mesma luz Sou o que eu tenho nascido Também de que raza sou De que origem ou condição De que raza humana sou Sinto que de tu lado estou Un solo destino que Nos verá crecer E que te laverá de uma vez Oh, oh, oh Dejes a mirar a distinção Esas imperdias que tuve Oh, oh, oh Poder reconhecer o coração Mesa de colores Mesa de sabores Todos somos uno Igual a todos Aqui, guaiá Mesa de ilusiones Llena corazones Cadena de vida Una sola voz Nandando a la paz Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Quero amar a respirar Oh, oh Mesa de sabores . 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 Amém. Amém.